Fala aí pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, começando mais um Diário de Obra por aqui, né amor? É isso aí, mais um dia aqui na obra pra gerar atualizações. Exatamente, mais um dia na obra, mostrar pra vocês aí o que tá acontecendo, né? É isso aí. E hoje, pessoal, o assunto aqui é que nós começamos a fazer o reboco lá dos quartos, né? Das três suítes, né amor? Isso, já. Tá indo por partes, né? Comentamos e já instalamos algumas caixinhas também. É verdade, alguns pontos também a gente vai mostrar pra vocês lá como tá ficando. A gente tá meio que um pouco externo, um pouco interno. A gente tá focando agora na fachada, né? A gente até começaram um pouco lá, mas agora a gente voltou pra cá por quê? A gente tinha que fazer os perfis de LED, né? Então se você não acompanhou, a gente tá fazendo aí um vídeo mostrando também sobre a instalação dos perfis embutidos de LED que nós vamos utilizar aqui na fachada. Então como eles não tinham chego ainda, a gente tava meio que lá pra dentro, né? É, adiantando algumas coisas lá de dentro até chegar aos perfis, né? Exato. Então agora chegou, eles tiveram que voltar um pouco aqui pra fora pra finalizar essa parte. Agora a gente para um pouquinho lá e vamos finalizar essa fachada inteira aqui pra finalmente deixar ela pronta, né? É, prontinha com o reboco todo pronto, né? Pra daí focar mais lá na parte interna. É, porque agora o reboco já tá bem, não falta tanto ainda, porque as paredes lá dentro que faltam são paredes grandes, né? Então as mais chatas, assim, digamos assim, já foram feitas, já com grande parte delas já foram feitas, que é as quinas, né? Aqueles encontros de paredes, aquelas quinas assim, tá meio chato de fazer. Mas agora a parte interna não tem muito isso, né? Mais paredona reta. Eu acho que vai bem rápido. Agora vai rápido. Bem mais rápido do que a parte externa. A gente vai mostrando pra vocês aí, como sempre, né? É isso aí, mostrando tudo. Então bora, bora pra mais um vídeo. Bora lá. Começar aqui pelo nosso pôr do sol, tradicionalíssimo. Próxima casa, se não tiver a pôr do sol, meu, nossa. O requisito aí pra gente comprar o terreno, o próximo terreno vai ser, tem que ter vista do pôr do sol pra gente continuar no diário de obra. Até teve um inscrito que falou que essa casa deveria chamar, né? Verdade, é. Pôr do sol, uma coisa assim. Ah, ficaria legal, né? Pôr da verdade, né? É verdade, casa pôr do sol. Porque a vista que tem daqui é muito bonita. Nossa, linda mesmo. Próxima casa a gente vai fazer uma série ainda melhor, ainda maior do que a que nós estamos fazendo com essa já. Tem umas novidades aí que vocês vão gostar. Fica bem massa. Muitas novidades vindo por aí. Exatamente. Essa aqui já tá entrando na reta final, praticamente. Logo, se Deus quiser, a gente parte pra próxima. Ah, uma atualizaçãozinha aqui, né amor? A gente fez hoje aqui essa, esse pedacinho de laje que tava faltando, né pessoal? Então aqui faltou um pedacinho de laje pra igualar na ponta lá. É. Pouquinha coisa. Mas aí a gente fez aqui, a gente colocou os ferros aqui. O que a gente fez aqui, né? Aqui vai ser uma laje mais de detalhe, né amor? É mais uma laje decorativa, né? Não é com efeito estrutural nada. Exato. Até porque esse pilar aqui, ele não apoia nela, né? Ele tá apoiado numa viga. Então essa parte aqui da laje é bem, é mais decorativa mesmo. É. Que ficou em balanço, tá vendo? Então embaixo dela não tem nenhum pilar, nada. Exato. Aqui a gente fez o que, pessoal? A gente colocou os ferros aqui, a gente furou. Isso. Os ferros aqui de 3 oitavos. Tudo furou bem até dentro. Acho que entrou uns 30 pra dentro, mais ou menos. Que a broca é bem grande. Bem grande. Então a gente, se eu não me engano, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram 8 barras de ferro. 8, né? E mais uma de assim, né? E mais algumas assim. Algumas, né? De assim. E daí pra conseguir igualar lá na ponta. Porque essa laje foi feita antes. E esse detalhe chanfrado foi feito depois. Então agora eles tiveram que fazer isso aqui pra ficar retinho ali na ponta da coluna. É. Pra dar o acabamento, né? Exato. Aqui a gente vai colocar uma pedra, né amor? Possivelmente seja uma pedra mesmo, pessoal. Pra dar o acabamento aqui por cima. Provavelmente vai ser uma pedra preta. Exato. Porque esse detalhe aqui é um detalhe com cor escura. Cor escura. Então vai ser uma pedra preta pra ficar também... É, dar o acabamento mesmo. Isso. Tá legal. Aqui até essa questão que a Amanda comentou, pessoal. Essa viga aqui... Isso. É a que sustenta aquele detalhe da fachada. Não é a laje. Não é a laje. Ele não tá apoiado na laje. Não. Só pra vocês entenderem. Pra quem tá acompanhando desde o começo, viu, né? Toda essa parte aqui. De repente quem tá chegando agora, então, ó... E essa... Vocês podem ver que morre do nada ali essa coluna. É. Esse pilar morre ali do nada. Então ele foi feito... Morre aqui, ó. Dá pra ver ali a marca. Ele foi feito só exclusivamente pra isso. Uma pilar e uma viga. Pra essa viga aqui. Pra sustentar aquele pilar lá da frente, né? Também é um detalhe decorativo. Você esqueceu a sua escova de cabelo aqui, ó. É verdade. Ah! Eu acho que é a sua. Não, é. A minha não é assim. A minha não é assim. Aí, ó. A gente começou um pouco aqui também. Isso aqui é sobra de massa, pessoal. No final do dia, sobra... Acaba sobrando aí uma carriola, duas carriolas. Eles têm que aproveitar em algum lugar. Então... A gente vai adiantando. Aqui já fez a... Colocou no pruma a parede, ó. É. Vamos tentar com um ponto de talisca aqui. Outro ponto de talisca aqui. Embaixo. Aqui também já teve, mas sumiu, ó. Um ponto aqui. E o outro já foi. Então aqui, até como vocês podem ver, o reboco, ele não tá lisinho. É. Porque vai o revestimento. Exato. Então, como vai o revestimento, ele tem que ficar... Como a gente já explicou em um outro vídeo, ele tem que ficar mais rústico, né? Pra aderir melhor. Sim. Aqui também a gente já tinha mostrado que começaram o reboco aqui. A gente já tá pronta, né? É. Vamos lá pro quarto agora. E agora lá no quarto, que é onde realmente a gente quer mostrar pra vocês. Então, estamos aqui na suíte master. Isso. Suíte do casal. Essa parede aqui já tá certinha, no prumo, com os pontos elétricos. Já foi rebocada, né? Foi rebocada. A gente rebocou até o final mesmo, pessoal. A gente vai rebaixar o teto. Provavelmente 15, né? Não é certeza ainda. Aqui é 15, vai ser mais ou menos. Provavelmente uns 15. Provavelmente 15, pessoal. Então, ah, mas o que chegou lá em cima? Ah, já tá com a massa ali, já vai. Já fica... Pra não ficar vai, que muda a medida depois. Aí fica faltando o reboco e já faz até o teto. Exatamente. Aqui desse lado também. Aqui também, ó. Essa caixinha aqui, ela fica um pouquinho fora. Aquela... Essa caixinha aqui, ó, pessoal. É, tá fora. Porque esses conduítes aqui que a gente tá utilizando não são os condutores amarelos. Eles, como vocês estão vendo, é da cor laranja, né? E esse conduítes, ele é mais duro do que o amarelo. O amarelo é bem mais maleável, bem mais mole. E aí, ali, colocou ele... O próprio conduítes puxou a caixinha um pouco pra baixo. Ah. É, aqui de frente não dá pra ver. Ah, dá pra ver sim, ó. Dá pra ver? Mas de frente ainda não dá pra ver tanto como diagonal. É um dedo que vai ter que subir. Então, daí ele vai ter que subir um pouquinho essa daqui. Pra alinhar aquela ali, né? Pra ficar tudo alinhado. Tanto que aqui, ó, eles tão até jogando um pouco de cimento no conduítes, ó. Porque ele é ótimo, que ele é duro. Ó. Ele não é igual aquele outro, né? O amarelo é bem mais flexível, mais mole. É lógico que a qualidade é bem melhor, né? Esse é melhor. Esse é bem melhor. Qualidade mais resistente do que o outro. Ante chamas também, bem bacana. É. Ali também eles já tão colocando... Colocou a outra caixinha. Então, tá vendo? Aí você coloca. É, ele puxa mesmo. Então, eles tem que tomar cuidado na hora de rebocar pra ver certinho o alinhamento. Sim. Porque bobeou... Bobeou, sai fora, ó. É. E não é fácil de deixar certinho. Não. A massa é mole. É. Ali também já colocou um pouco, né? Essa aqui vai ficar... Até depois a gente vai falar melhor dos pontos, né? Que vai ser o quê? Olha que duro aqui, Ana. Olha. Nossa. É, não dá muito ajuste, né? Não dá. É pouca coisa. Ele fica puxando pra lá o tempo inteiro. Então, você tem que esticar e, de repente, calçar ele aqui com alguma coisa. É. Aí dá certo. Acho que não, muito bem. Aí dá certo. Deixa pra ele resolver, né? Deixa pra ele. Aí, ó. Então, aqui que a gente queria mostrar pra vocês. Aqui também, que tá um pouco escuro. Daqui dá pra ver melhor, ó. É. Que a parede que vai até lá o final, né? Aqui é o closet e lá o banheiro. Então, aqui tá rebocado. Prontinho, lisinho. É. Diferente lá da cozinha. Aí, agora a gente veio pra esse quarto aqui, né? E esse quarto também, eles começaram aqui, ó. Essa parede. Prontinho também. Também. Um pouquinho bem uniforme também. Está pronto. Caixinhas alinhadas. É, aqui, ali. Ali também vai ter mais caixinhas, que eles ainda vão fazer, né? É. Vai ficar legal. Aqui a gente deixou, pessoal. É um quarto pequeno, né? Então, a gente deixou a quantidade de tomadas aí necessárias pra pessoa que quiser mudar a disposição do layout do que tá lá no projeto. É. Ela tem essa possibilidade. Ficou bem legal. Isso aqui é uma ideia bacana também. Fica aí, ó. Pessoal. Ah. Bom dia. Alguém já viu isso? Tá usando bastante agora, viu? Tá bem alto isso aqui, ó. Como é que funciona? Pra passar comida? Pra passar comida. Tomar comida. Ficar de castigo, seu filho ficar de castigo. Nossa, boa ideia. Aqueles que nem tem filho já tá pensando. Ai, gente. Fica aí, ó. Tampar aí. Isso aí é pra apoiar a madeira. É. Aí vai ter mais pontos aqui também, né? Aqui vai ter mais um também, né? Vai. Tem mais um, um em cima do interruptor. E aqui também vai ter os pontos da TV e pontos baixos também. É. A gente vai mostrando pra vocês toda essa parte dos pontos elétricos, né? Exato. Mais uma etapa aí, então. Continuando, né? Que é a interna. Aí como que tá? Acho que eles finalizaram o reboco, se eu não me engano, aí. Ah, do banheiro. Que é pra... É que já tá no crum. Fica feio mesmo, pessoal. Isso aqui não tem que ficar bonito, não. Isso aqui tem que ficar feio. Tem que ficar feio pra depois ficar bonito. Pra depois ficar bonito. Aí já tá tudo certinho pra... Esse assentamento aí do revestimento. E falar em revestimento, os próximos assuntos. Já aí já, né amor? A gente já vai começar a correr atrás, né? Disso aí. É, provavelmente na semana que vem a gente já vai nas lojas pra fazer alguns orçamentos. É. E a gente já vai mostrando aí pra vocês. É, então. A gente já vai... As nossas escolhas, né? É, a gente até comentou num vídeo, né? Como que vai ser. É. Como que vai... Como que vai ficar aí as escolhas. Não, tô aqui fora aqui. Mas... A gente comentou algumas coisas das nossas ideias, né? Que a gente imagina aí pra cada ambiente, né? Alguma coisa assim, né? Todas as escolhas que a gente já pensou. É. Né? Então... Os próximos passos aí a gente vai correr atrás disso. Na prática, né? Já vê já. Porque tem que escolher bem. Porque a gente tem prazo, né? Então... É. Igual a gente comenta, né? Mas a gente vai vender. Então a gente não pode, de repente... Ah, tem um modelo de piso. Um modelo de piso ou de revestimento que a gente goste e não tem disponível. Então a gente vai ter que achar... Pra demorar muito pra chegar. Daí a gente vai acabar escolhendo alguns que já tem estoque. Tudo que tem estoque. Ou seja, prazo pequeno pra chegar. A pronta entrega, né? Porque tem algumas lojas aqui na nossa região que tem a pronta entrega no estoque muito grande, né? Tem. Tem bastante. Então como aqui não vai ter nada muito diferente, a gente tem essa opção, né? É. A gente vai comprar e já... Pronta entrega, já entrega aí na obra. Pra daí na hora que eles já... Logo já tá chegando nessa etapa. Então já tá tudo aí pra não ter perigo de atrasar a obra. Exato. E tudo é programação, né, pessoal? A gente tá falando que a gente já vai escolher, mas a gente não vai comprar por questão de organização até também e otimização de espaço, né? Porque a gente tá numa obra aqui e a gente não tem ainda a regularização do piso feito, né? É. Então a gente tem que fazer essa parte primeiro pra depois receber os pisos, ter lugar pra armazenar eles, pra gente não ficar tendo retrabalho de mover pra cá, mandar pra lá, tirar, põe, né? É, porque acaba atrapalhando o serviço deles. Daí sim acaba atrasando um pouco, né? Porque daí tem que tirar tudo de um lugar pra outro. Sim. Então por isso que a gente tá se programando, não compramos antes, vamos comprar no tempo certo pra já chegar e eles já usarem. Exatamente. E vai ser top as escolhas, vocês vão gostar das escolhas, hein? Vai ficar muito lindo. Vai ficar, nossa, é tão ansioso, vai ficar muito lindo isso aqui pronto. Nossa, fica top. É, tô ansiosa pra fachada, sim. Pra fachada principalmente. Que a gente vai ficar também maravilhosa. É, isso aí então, pessoal. Mais um vídeo, mais uma atualização aí pra vocês aí da nossa casa, da nossa obra. Esperamos aí que vocês estejam gostando. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da casa, se vocês estão gostando aí desse conteúdo que a gente tá trazendo pra vocês, né amor? É muito importante a gente ter esse feedback de vocês, né? Com certeza. É isso aí. Se vocês gostaram também, deixa o like, ajuda bastante, fortalece bastante o nosso trabalho, o nosso canal, né? Se você puder, né? Se inscreva também, conteúdo diário de obra, reforma, viagem. Tem muita coisa nessa reta final do ano, tem muita novidade de conteúdo aqui no canal, pessoal. Muita novidade, muita coisa pra acontecer ainda. Coça aqui a língua pra falar, mas a gente vai segurar ainda pra essa reta final. Tem bastante coisa pro ano que vem, então, nossa, nem se fala. Nem se fala. Então é isso aí. E ative as notificações também pra vocês não perderem sempre que sair vídeo novo aí no canal. Deixou, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero vocês não pro próximo vídeo, hein? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.